As coisas vão ficar muito feias. E eu não sou de ficar quieta. Eu sou mais de sair atirando. Merda, então? Merda. No ano de 2011, o Banco Central Europeu criou do nada 171 bilhões de euros. Do nada. Igual o que a gente está fazendo. Mas não nos bancos. Esse momento é maravilhoso. Escuta todo mundo. Essa é uma operação muito complexa. Então precisamos de concentração máxima. Desta vez, seremos nós a fazer a armadilha. O professor, ele está preso. Estamos numa situação crítica. Cedo ou tarde, isso tudo vai acabar. E foi assim que tudo começou. O começo do fim do assalto. E aí E aí E aí E aí O que é isso?